O Jornal Gazeta do Povo, como outros, devem trazer mais detalhes sobre um crime múltiplo que precisa ser investigado minuciosamente e não simplesmente parar em conclusões prosaicas, como já vimos acontecer em outras cidades. Na Itapema, por exemplo. Então, aqui a chacina que levou à morte de Jorge Grando, ex-secretário de meio ambiente de Pinhais, e seu irmão Antônio Luiz Grando, fora o Albino Silva, o Gilmar Rainer e o Waldir Vicente Lopes. Isso deixa a gente bastante preocupado, primeiro, com relação à facilidade com que, hoje em dia, esses crimes acontecem aqui no Paraná. Em segundo lugar, a importância das pessoas, o trabalho que elas desenvolviam e a mancha que se cria em relação ao nosso Estado. Então, nós precisamos de pessoas com liderança, com capacidade e criatividade, como era o caso do Grando, o Grandó, inclusive criador da Associação Paranaense de Preservação Ambiental do Rio Iguaçu e Serra do Mar, a PAN. Vencedor de um prêmio no Japão com o projeto Menino de Vime, que, aliás, é um assunto extremamente interessante. O plantio do Vime e os seus efeitos ambientais, além de subproduto para produção de imóveis, etc. E o cuidado com a Serra do Mar, a Mata Atlântica, todo esse ecossistema, que é extremamente sensível e que, por razões históricas, está sob risco de prejuízos muito grandes. Então, compete agora à polícia, infelizmente, ver com cuidado o que aconteceu e compete ao governo com uma série de providências para evitar que pessoas, sejam quais forem, acabem dessa maneira. Como sempre, seria tenebroso ver Curitiba se transformar em uma outra São Paulo ou Rio de Janeiro. em um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos espaços para milhares de cidades, para distribuir essa população e evitar as monstrópolis que nós estamos criando, e nos piores lugares possíveis. Então, a questão toda é a preservação do meio ambiente, o respeito pelas pessoas, a segurança e a educação. E aí, é óbvio, nossos prefeitos, governadores, o presidente da república, os vereadores, deputados, senadores, têm que ter competência. Nós temos que eleger pessoas, não por vinculação religiosa, esportiva ou simples amizade. Nós temos que criar uma democracia sustentável, segura. E isso, gente, como é que nós vamos conseguir? O grande estava aqui, uma série de bandeiras, que evidentemente não interessam a grandes grupos econômicos, a certos grandes grupos econômicos, e acaba sendo vítima, talvez, vamos esperar, de um criminoso fortuito, ou de uma arquitetação, de uma estratégia de eliminação de lideranças que pode estar em curso. A sociedade precisa de um inquérito bem feito, de uma avaliação segura do que houve, que a sobrevivência de todos nós, nossos descendentes, depende de situações de lideranças, do trabalho de pessoas, com coragem, inteligência e criatividade, como era o caso do Antônio Luiz Carvalho, do Jorge Grandó. Então, estamos de luto.